Olha, hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Aqui em Aracaju, a data foi marcada por homenagens às mães de pessoas com deficiências e que são assistidas por alguma instituição. O momento era de celebração e reconhecimento da luta contra o preconceito às pessoas com algum tipo de deficiência. Essa já é a 15ª edição do prêmio. O prêmio Piperi é celebrado na Semana da Acessibilidade. Um projeto que é desenvolvido nacionalmente e homenageia mães de pessoas com deficiência que fazem parte de várias instituições aqui no Estado. Um momento que é marcado por muita celebração, mas acima de tudo por muita resistência e militância. Esse ano a gente vem trazendo essa homenagem às mães. São as verdadeiras pessoas que tentam quebrar barreiras todos os dias. Nós temos os nossos serviços, as ONGs têm os seus serviços, mas as mães é que permanecem 24 horas com essas pessoas com deficiência, quebrando barreiras, lutando com muito amor, com muito carinho. E hoje a gente vê aqui pessoas que demonstram superação. Mães, pais, mães que são mães e pais, crianças que superam todos os dias. E o poder público tem essa função de apoiar, de estar junto, de facilitar. De acordo com a secretária, o trabalho da promoção da assistência ganha reforço, à medida em que as instituições também desempenham um papel social e de colaboração. O poder público sozinho não consegue. E a gente precisa muito dessas instituições que estão na ponta, que estão nos bairros, que estão nas cidades, em todo o Estado de Sergipe, trabalhando e fazendo acontecer a garantia de direitos, levando políticas públicas para as pessoas com deficiência. Mãe de um filho de 12 anos com transtorno do espectro autista, Catarina fala do sentimento em receber a premiação. Sempre importante ressaltar que a luta sempre continua, né? A gente ainda está longe do ideal. Muita coisa avançou, é certo, mas muita coisa ainda precisa avançar. Então, mesmo sendo homenageada, a gente sempre reforça que a luta continua para melhore perspectiva para os nossos filhos. Ao todo, 15 mulheres de várias instituições sociais foram premiadas. Andréa, que há anos faz parte da PAI, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, também foi homenageada. É muito gratificante receber esse prêmio nesse momento, justamente nesse momento, que é uma luta diária e árdua da mãe que vivencia a deficiência dos nossos filhos. Eu fico muito orgulhosa de ver que a sociedade, no momento, está reconhecendo a pessoa com deficiência como pessoa ativa e que pode sim estar no mercado, tanto no mercado de trabalho como durante, e estando na sociedade também. O nosso conselho está de portas abertas sempre para ajudar em todas as demandas. Nossa função é fiscalizar e ajudar realmente as pessoas que precisam. Então, várias mães já chegaram pedindo ajuda e a gente aciona quem for preciso para que as necessidades sejam realmente atendidas.